E também a extensiva família do Centro Cultural 25 de Júlio. Eu também faço esse convite, essa extensão a todos os ouvintes, a todos os que nos assistem, as pessoas que durante todo o ano estiveram com o Yenz. E sabe Yenz, esse seu trabalho para nós é muito importante, porque você leva para a casa das pessoas um pouco do que nós fazemos, do que os outros clubes também fazem, esse é um trabalho, e realmente é um trabalho de herói, porque é sacrificado, a gente conhece um pouco a tua rotina, e nós agradecemos que durante o ano você esteve conosco, e você faz parte também da nossa família. Muito obrigado a todos. Legal. Um próximo ano a todos, né? Um próximo ano a todos. Um próximo ano a todos. Legal. Já vamos voltar daqui a pouco com outras informações, mas nós vamos ter agora uma apresentação inesquecível aqui na telinha da Galenga. Um próximo ano a todos. 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 da sua alegria, E nós estamos muito satisfeitos. chegando aqui, e não esperamos, parabéns. baritos, é uma pena que o Brasil tenha uma certa dificuldade em descobrir esses talentos. não sei se é uma questão, não sei se é uma questão de currículo escolar, se é uma questão de educação musical, mas infelizmente a gente vê hoje no cenário mundial despontando valores na área da música e do canto, né? geralmente, geralmente de países desenvolvidos. raramente você, raramente você, raramente você, todas as segundas, informação, nós estamos, nós estamos na realidade com uma proposta de uma, nós temos convites para uma viagem para a Alemanha em setembro. Se o grupo confirmar que vai, então nós vamos começar cedo esse ano. Em fevereiro nós devemos já estar em atividade. E essa situação nós vamos definir agora ainda em reunião, antes do final do ano. Se não, nós iniciaremos normalmente em março, como todo ano, de março a dezembro. Tchau!